Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E gente, o chat GPT realmente está dando o que falar Só essa semana que passou a gente teve o pedido do Elon Musk Para interromper o desenvolvimento de inteligência artificial A gente teve a Itália bloqueando já o chat GPT Acusação de preconceito, enfim, está um quebra-pau lascado Vamos falar a respeito disso E o primeiro link que estará na descrição é referente Olha que nome, qual o robô de operações que eu utilizo Então se você quiser conhecê-lo, acesse aí É um robô que trabalha com criptomoedas E atua hoje com três corretoras Então caso você queira conhecer, acessa aí Porque realmente é o melhor robô de operações que eu já trabalhei E inclusive trabalho com ele desde 2020 Então, dito isso, vamos lá Olha só, começando aqui pela questão da Itália Aconteceu o bloqueio A agência italiana encarregada de proteger dados Anunciou que está temporariamente bloqueando o chatbot de inteligência artificial O chat GPT E está abrindo uma investigação sobre suspeita de violações das regras de privacidade A agência de proteção dos dados ordenou imediatamente limitação do processo de dados Desculpa, do processamento de dados para usuários italianos do OpenAI A empresa dos Estados Unidos por trás do chat GPT E a agência destacou que isso foi uma resposta recente de violação dos dados Que aconteceu ainda no dia 20 E ao mesmo tempo, a gente está nessa história aí do Elon Musk Com essa petição Petição liderada por Elon Musk para interromper o desenvolvimento de IA Divide a comunidade de tecnologia Tanto é que até o CEO da Coinbase Criticou esse pedido e falou É uma péssima ideia Não, a gente tem sim que desenvolver Enquanto vozes proeminentes da indústria de tecnologia Pedem uma pausa temporária Nas atualizações do popular chat GPT O CEO da maior corretora de criptomasas do mundo, Coinbase Deixou claro que se opõe a mudança Conte comigo entre as pessoas que acham que isso é uma péssima ideia Escreveu Brian Armstrong Em um tweet na madrugada, no dia 31 ainda Abre aspas Não há especialistas para julgar essa questão E muitos atores dispares nunca concordarão Comitês e burocracia não resolvem nada Os comentários de Armstrong vieram pouco após a publicação da carta aberta Pedindo uma moratória de 6 meses no desenvolvimento de tipos de inteligência artificial Ainda mais poderosa que o chat GPT A última versão do chatbot criado pelo OpenAI Então, inclusive, um dos fundadores da Apple também está envolvido nesse pedido E o que está sendo dito e o receio apresentado é justamente o alcance da singularidade Então, a singularidade seria o momento em que o chat GPT Ele chega ou, no caso, a inteligência artificial em questão Chegaria em um determinado ponto em que ela consegue se autodesenvolver sozinha Sem a necessidade de uma intervenção humana A partir daí, os resultados são extremamente imprevisíveis E é claro que, no pior dos cenários Tecnicamente, essa inteligência artificial moveria ações para destruir a nossa sociedade Seja economicamente, seja através de influência midiática Seja através de vários aspectos E tornar-se como um ser voraz que nos destrói a partir da internet Ou desligaria a nossa internet de alguma forma Ou influenciaria as pessoas a certas questões de uma forma extremamente incisiva Tendo em vista que tem um vasto conhecimento E, na verdade, todo o conhecimento que foi disponível na internet Essa inteligência artificial teria acesso E, realmente, o chat GPT Principalmente a versão 4 É algo extremamente potente e inimaginável Tanto é que, as primeiras vezes que eu fui mexer Justamente, eu falava assim Peraí, não Ele escreve um texto inteiro sozinho É um negócio avassalador Ele consegue É claro que ele tem uma tendência Porque ele é alimentado com Notícias da mídia até determinado prazo Enfim, e a mídia, como um todo, em sua maior parte É da chamada esquerda Tem ideais progressistas Comunistas, socialistas, enfim Então, por consequência, o robô acaba puxando a sardinha sempre pra esse lado Isso daí é um fato Mas, mesmo assim, independente do motivo pelo qual ele é assim A questão é que ele é dessa maneira Então, eu acho, primeiro, que essa carta aí Esse pedido Não vai servir pra nada, né? Porque, assim, se o cara já tá lá na fissura De desenvolver uma inteligência artificial Ele tem a capacidade pra isso Ele pode aprimorar O cara vai fazer Eu não vejo por que os desenvolvedores realmente Iriam parar de desenvolver essa inteligência artificial Até porque isso daí pode ser apenas uma grande jogada Pra o Elon Musk e mais uma galera, sei lá Até certo ponto Desenvolver a sua própria inteligência Pra poder bater de frente com aquela Então, no fim das contas Tá uma situação aí muito doida Em relação à inteligência artificial